Não faço perguntas que eu não te posso responder. Aguardem. Não, não, eu disse só se tu tens vontade. Tenho vontade de ser concorrente, tenho. Eu não estou a dizer se tu vais ser. Eu perguntei se tens vontade de ser concorrente, tens? Nesta casa? Hum? Nesta casa? Em todas. Em todas? Ok, temos valor, então. Eu gosto é de aparecer. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou ainda a ponderar a situação. Sim, estou, mas é opinião, não tiveste medo de falar. Há pessoas que têm opinião e não partilham, têm medo e guardam para dentro, percebes? Desgaste aqui sem que as pessoas iam falar está à vontade. Na minha opinião, não acho que seja justo seres concorrente. Fui depor e provavelmente quando chegares lá fora vais ver. Na minha opinião, não acho que seja justo. Há pessoas que estão aqui há um mês e meio e tu entras a meio e virás concorrente, é injusto para toda a gente. Ah, também é injusto para mim eu ter entrado. Não, estamos a falar de uma pessoa que vem, tu é barato. Tu és uma pessoa anónima, não misturas as coisas. Sim, ok. É a minha opinião. Sei que quando chegares lá fora vais ver e antes que te surpreendas, queria dizer-te isso. Na minha opinião, subir aos concorrentes é injusto para toda a gente que está cá. Não é que tenha receio de ir a uma chapa contigual do género, mas que é injusto, é injusto, é a minha opinião. Espero que aceites a minha opinião, como eu aceitei a tua quando cá entraste. E era isso. E aceito. Aceito todas as opiniões. Mas caso eu fico concorrente, não acho que seja injusto, porque isto é um jogo. E assim como aconteceu nas outras edições, entraram pessoas até à última, tanto anónimos ou... Ex-concorrentes e vencedores? Ex-concorrentes. Não. Por isso acho que não seria injusto, mas pronto, é uma opinião. É que vamos só reforçar a ideia dela. É que já ganhaste um real a T-Show, já tens muitos mais fãs. Vamos lá, mano. O nosso entrar Kiki e o Ciri entraram duas semanas da final, mano. Sim, mas eram anónimos. Claro que não, mano. Eles ganharam o anterior, mano. Eles tinham ganho anterior, os dois. E a gente falou a mesma coisa que vocês estão falando. Que era injusto, que já tiveram ganho, que ficaram do começo ao fim e não enganharam. Já tens tipo mais fãs do que eles aqui. Eu sinceramente acho que, mesmo que eu ficasse agora como concorrente, não ia prejudicar o jogo das pessoas que já cá estão, que já têm tanta força lá fora, porque as pessoas focam-se muito num programa. Imagina, está a ser este programa, as pessoas estão-se a focar na história desde o início. E acho que não ia, pelo contrário, acho que se calhar até ia ser benéfico para muita gente aqui e não seria por causa disso que eu irei ganhar. Porque ter ganho dois não quer dizer nada porque... Sim, mas estamos a falar em nível de fãs, como nós somos anónimos... Sim, mas eu compreendo, mas as pessoas não são a população. Sim, é nesse sentido. Porque como eles sabem o dizer, teve cá a Kika e o Ciro entraram no final, mesmo duas semanas do fim que eles entraram. E muita gente se opôs a isso, muita gente disse que não achava que seria justo eles entrarem, porque eles estiveram a concorrer no anterior. E eu acho que fui das únicas ou a única pessoa, não me lembro da opinião deles, mas eu pelo menos tenho a noção que eu me lembro que disse que não me fez confusão nenhuma. Porque eu tinha a noção do que é que eu tinha feito até então e tinha a noção que as pessoas iam ser justas. Portanto, eu acho que os portugueses são sempre justos e eles é que têm que decidir. E acho que vocês têm que estar tranquilos. Sim, é uma ideia da maioria das pessoas. Mas claro, compreendo, como é óbvio.